O Halloween tá aí, e eu estou aqui O Halloween tá aí, e eu estou aqui Bruxa, não tenho medo, a festa com elas eu bebo O que me assusta mesmo é o saci A mala sem cabeça correndo por aí O boi tatá com seus olhos de fogo E a cuca com sorriso tão louco O Halloween tá aí, e eu estou aqui O Halloween tá aí, e eu estou aqui Prefiro as lendas do meu Brasil Prefiro as lendas do meu Brasil Desculpem, mas preciso ir tomar um chá com as bruxas Afinal, é Halloween e elas são minhas tias Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima Obrigado por assistir e se inscrever no canal E aí